Eu sou Juliano Maia, esse é meu amigo Fabrício e você está na Parque Automóveis, Fabrissão. Beleza, irmão? Tranquilo? Tranquilo. Esse é o cantor sertanejo, sabe tudo. Agora é o seguinte, patrão enlouqueceu, baixou o preço de todos os carros que a gente passou semana passada na TV do carro? Nossa, o patrão ficou, foi maluco. Escortei de 2016 EX com tento solar duplo, parcelas de R$ 1.257,00 mais entrada. Show de bola, entrada mais mil parcelinhas de R$ 1.287,00. Quero ver se você está bom de memória então, hein? Então vamos lá. Agora vamos para o próximo, é o Civic. Civicão? Civic. Nós estamos falando um Civic 2014 EXR, o mais completo da categoria, com entrada mais parcelas de R$ 1.000,00. E olha só, à vista eu consigo vender esse carro para você a R$ 64.990,00. Show de bola! E agora para encerrar, olha o que está pintando na tela da TV do carro, para você que está precisando de um utilitário. Estrada 2021, 36 mil quilômetros rodados apenas, completíssima, entradas mais parcelas de R$ 1.117,00. E olha só, à vista, à vista tem desconto. Fipe de R$ 80.000,00 por R$ 72.990,00. Eita, baixou, mas baixou, ficou com força. Está lá no chão. Jogou no chão. E nessa cor ela está linda, né? Ela está maravilhosa. Facilita a entrada. Facilita a entrada. Vem para cá, deixa eu falar com você. Você quer comprar seu semi novo no estádio novo? É na Parque Automóveis. Vem correndo.